Vou mostrar pra vocês o processo. É uma máquina simples, prática e muito portátil. Essa máquina é a linha Z3000. É 120 quilo hora que ela processa. Ela já vem com um sistema de software, automação, então prontinho aí pra trabalhar 24 horas. Olha só que um detalhe que é muito importante. Como ela trabalha automatizada, ela não exige uma pessoa mexendo nela. Então simplesmente aqui, como nesse ambiente já tem uma pessoa, ela só fica aqui trabalhando pra as pessoas ficarem observando ela, ver se tá tudo ok. É isso aí. E aqui ela já tá processando o óleo de soja, e aqui ela também tá processando o farelo de soja. Esse farelo de soja aqui que segue na rosta transportadora, ele tá pra resfriar. Por quê? O equipamento vai numa temperatura elevada pra desativar todas as toxinas que tem na soja. Então a gente aumentou a temperatura do equipamento, desativou as toxinas, e sai um farelo de soja prontinho pro consumo. O detalhe aqui, pessoal, é que essa máquina, ela é muito portátil. E o detalhe também que ela não vai química, não vai caldeira, não. Ela não vai nada disso. É sem adicionar o químico. Então vem aqui. O equipamento tá saindo, o farelo de soja, estrusado, vai perto. Pro confinamento, é show. É um farelo de soja de 6 a 8% de estrato etéreo, de energia, onde você não precisa acrescentar mais nada. Ele tá pronto, o ideal pra mistura da ração. Também temos aqui nesse farelo de soja, alta absorção. Proteína, energia e absorção. Então é sobre isso. Um equipamento portátil dentro da sua fazenda. Pessoal, aqui nesse confinamento, as dores que eles tinham eram sobre o frete. Então ele mandava a soja e vinha a farelo. Então com isso, aqui na fazenda, acabou esse problema. Por quê? Ele beneficia na soja da fazenda, ele ganhou também como royalty. Então ele não paga mais royalty, e ele fica também o processamento aqui na fazenda. Sanidade, porque como não fica na estrada, então é 100% produzido aqui, então o farelo de soja sai com 100% de sanidade. Tem outra lei, que na agricultura aqui da fazenda mesmo, eles utilizam o óleo de soja. É o adesivo. Então é o adjuvante agrícola, feito também no equipamento. Então a soja da fazenda foi processada, a soja fez o óleo vegetal, e a soja fez o farelo de soja. Os dois subprodutos estão utilizados aqui dentro da fazenda. Então é isso, pessoal. A viabilidade do negócio da máquina ZAMP, mostrando aí pra você. Quer saber mais? Clica no link e saiba mais. ZAMP, tecnologia e extração de grãos. Como é que vai ser aquilo? Quem vai fazer primeiro? Ela vai fazer primeiro? É só ela que vai fazer? Ah, aqui é uma estação só. Isso, aham. É só ela que vai fazer? É só ela que vai fazer? Amém.